A Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso se prepara para a segunda edição da Semana Nacional de Registro Civil, Registre-se. A mobilização será entre os dias 13 e 17 de maio e vai garantir a inclusão social por meio da emissão de documentos, de forma gratuita, para a população indígena e pessoas privadas de liberdade. Saiba como estão os preparativos com a Elis Cristina de Azevedo. A segunda edição da Semana Nacional do Registro Civil, Registre-se, será realizada de 13 a 17 de maio em Mato Grosso. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, realizada no Estado pela Corregedoria-Geral da Justiça, é parte do Programa de Enfrentamento ao Subregistro Civil e de Ampliação ao Acesso à Documentação Básica por Pessoas Vulneráveis, O objetivo é garantir o acesso aos serviços por parte dos grupos prioritários, população indígena e pessoas privadas de liberdade. Focamos nos egressos do sistema prisional e das comunidades indígenas, com o objetivo de emitir os documentos necessários para que eles possam exercer a totalidade dos direitos civis. Então, a emissão de documentos de identidade, certidões de casamento, certidões de nascimento, ou seja, os documentos realmente que vão permitir que eles possam exercer a plena cidadania. Mato Grosso foi pioneiro ao oferecer atendimento às pessoas privadas de liberdade, imigrantes e refugiados. Foram mais de 1.400 atendimentos, graças à união de esforços entre a Justiça e instituições parceiras. Este ano, a abertura oficial no Estado será na aldeia Pacuera, do povo Bacairi, no município de Paranatinga. Em Cuiabá, o atendimento será na Fundação Nova Chance e as expectativas para a campanha são as melhores. Nós escolhemos a comunidade indígena, uma escolha nacional do Conselho Nacional de Justiça, justamente porque é uma comunidade, é uma população que fica, infelizmente, à margem desses serviços. Então, o Estado de Mato Grosso, o Poder Judiciário e a Corredoria Geral da Justiça estará presente nessas localidades com o objetivo de atender a sua população da melhor forma possível.